o terceiro lançamento a gente tem um drama de esportes a gente tem um Pegasus Pegasus né que nem precisa de muita tradução Pegasus todo mundo sabe o que que é lançado no dia 28 de fevereiro é um drama chinês de 28 episódios de comédia juventudes esportes e fantasia é um drama de fantasia apesar de ser um drama de esportes vamos ver aqui do que se trata e tem a nossa Samara da Shopee tá gente aqui vocês a verão a gente tem como protagonista o Ru Xiangxu como o Lin Zendong ok o protagonista bonitinho ele né formoso menino formoso a gente tem também o Wan In Lin como o Shanxi e eu esqueci de pôr a música tô falando no silêncio porque né agora que eu me toquei é de novo a gente tem o Wan In Lin como o Shanxi ok não é Zanxi fala direito o outro protagonista esses nomes às vezes são difíceis de ler viu e ainda recebo mensagem para falando que eu tenho que falar os nomes certos gente eu tento sabe sim eu tento mas não dá é eu tenho que falar como eu sei o que eu falei para a moça eu tenho que abrasileirar as paradas senão não sai live nenhuma e a gente tem a nossa Samara da Shopee a atriz que eu já gosto muito né a Wan In Lu faz a Ai Fei então ela é protagonista aqui na história ok olha bonitinha com a sua roupa de pilota e tem aqui os cartazes do dos outros artistas né dos outros atores que vão participar aí do drama esse tem parece que tem uma vibe alegrinha parece né as fotos pelo menos as pessoas estão feliz um drama de esportes com fantasia interessante vamos ver do que se trata aí quando a gente lê a sinopse temos outra menina aqui outra girl essa é a motoqueira pelo visto é a moto ali acho que tem a foto de cada um do seu veículo ali né bem veloz e furiosos mais fotinhos aí tá com uma vibe de veloz e furiosos tira foto do motorista e o seu carrinho na frente e aqui tá os cartazes né do grupo das fotos em grupo bonitas os cartazes ó eu gostei do uniforme da Shopee que ele vermelhinho aí botei aqui as fotinhos para gente dar uma olhada aí também no visual aí você é um visual moderno né gente street urbano normal dá mais piloto vão se vestir normal tirando o uniforme da que eles usam para pilotar a roupa é padrão né então os rapazes bonitos aqui gostei ó carrão para quem gosta de carreta eu já fui muito fã de velozes e furiosos eu gosto muito do velozes e furiosos em tóquio né porque ela é porque é em tóquio né lógico mistura aquela coisa do Japão com velozes e furiosos furiosos eu gostei muito e eu gosto muito do dois também né o tio feste o tio furiosos que também tem uma japonesa com carro cor-de-rosa vamos lá sinopse tanxi sofreu ferimentos graves depois de sair da pista de corrida inesperadamente se viu no corpo de lindon de 21 anos ele tentou de tudo para evitar que seu eu filho de 24 anos cometer os mesmos erros novamente ah então tem ali uma viagem no tempo é isso ou uma possessão demoníaca de outro corpo é alguma coisa desse tipo gente por isso que a fantasia entenderam não entendi nada mas aí a gente tenta entender né assistindo aí ao trailer vamos aqui ver o trailer e deixa eu tirar a musiquinha de fundo achei legal negócio de fantasia com corrida e bora e isso não é isso não é isso não é isso não é assim é o super acidente ele caiu desse penhasco aí se tu tudo sobreviveu caindo desse penhasco algo de errado não tá certo né Cris Qual o drama antigo Maíra a gente vai falar de novo online de Pio Eclipse Ok que é o drama que eu quero falar Duda e a hoje ele então ele gravou em 2021 eu fico impressionada com o quão bom ele é e perfeito com certeza ali o imperfeito do eu e dia primeiro estreia o drama da bolinho outro romance melado vou falar dele ainda hoje Regina o do gato é o do juiz eu não largo não Ju é live do nível da Maíra vai ter retrospectiva dos mil dramas que você já viu não não o tema eu quero guardar segredo do tema da minha live de aniversário mas vocês vão gostar muito vai ser uma live de enquetes daquelas que a gente gosta de fazer de votação com tema bem legal vocês vão gostar toda o meu nível juntinho com o teu a 16 legal é o meu o meu aniversário é no dia 18 de março só que o dia 18 de março eu não me engano cai numa segunda-feira deixa eu ver aqui e só um gano nariz para não fungar na orelha de vocês é 18 de março cai na segunda a gente vai comemorar no dia 16 no caso que é sábado entendeu é Alessandra ainda tem o drama da bolinho tem também Cristiane ficou super fofo vídeo ficou bonitinho vídeo gente Obrigada Alô Cadê a Cris e a Alessandra dançando eu quero todo mundo mandando dancinha para mim Alessandra é muito drama para pouco eu tenho drama saindo pelo bueiro é difícil agora escolher qual ver com certeza eles passaram a lançar muitos dramas na gente vamos continuar o trailer aqui vamos lá Eita ela acorda no corpo de outra pessoa é e música velho música Aí tu me lasca a música Ju, sai fora O que é isso? Alessandra Ô Lu, você também tem que gravar, tá? Gravem Gente, eu lancei o desafio Quero ver as corajosas Alessandra Cris Weifanzub tá soltando o trailer Lu, Alessandra Vou pegar um gato da rua Ai, deixa eu ver aqui Lu, Alessandra Não posso nem ficar perto de gato Minha rinite me mata Eu perdi a alergia tendo gato, sabia? Alessandra falando, Lu, tem um gato preto chamado Gohan Tem um gato preto chamado Gohan Olha o nome O gato que eu tinha era branquinho e chamava Artemis Vamos continuar aqui Música A gente para Fabiana, vou ter que sair agora Beijo, Fabiana Obrigado, tá? Vê gravado depois Cris, quero ver qual das gatinhas aí vai fazer o vídeo da dancinha Também tô querendo saber Tô esperando Tô só na guarda Lu, Alessandra Vou em São José Mas não Não pra pegar gato peludo Vou comer pastel Ai, Alessandra falando Tá todo mundo na fogueira Aline É Need for Speed? Tem uma vibe meio Need for Speed Mas não é não, né? Mas parece um pouco com Need for Speed Principalmente essa foto, esse cartaz, né? Lembra total Need for Speed Vamos continuar aqui Deixa eu ver aqui Qualquer coisa eu tiro um pouco da música, gente Vamos lá Porque se ficar muito tempo essa música, né? Vou abaixar aqui A música de novo Pronto Ixi Tô tirando som por causa da música, tá, gente? Uma coisa que é sempre muito legal em qualquer série de carros Pelo menos eu gosto São as músicas, né? Uma das coisas fortes em Velozes e Furiosos São as outras de Need for Speed Tem músicas muito legais também Né? É sempre bem legal a parte musical Nos filmes e séries sobre carros Ju E vamos nós de Renascimento de novo Eles gostam, né? Gisele Ô povo que adora uma transmigração Com certeza Lu, alguém viu o drama do Beija-Porco? Eu não vi o drama do Beija-Porco Alguém achou onde tem? Bem que eu queria ver que ele é um minizinho, né? É... Ia ser interessante de assistir Alessandra Lu, Beija-Porco já acabou Já... Você já assistiu? Assistiu, Alessandra? Ju Ele nem entende que o drama moderno Os homens não voam nem os carros Ele não entendeu, né? Que no drama moderno os homens não voam nem os carros Tacou o carro pra voar Valdinete Drama antigo estou vendo Adeus Minha Princesa Esse eu tenho que ver É uma promessa A gente ainda vai fazer o live aí Do Adeus Minha Princesa É uma promessa para Solange O nível da Maíra Hum, vai ser com o tema É... Do Fada Peixe Não, não vai ser Não vai ser É, Adeus Adoro votação e enquete Vai ser as enquetes Vocês vão ver só Vai ser queima total No meu aniversário Vai ser queima total Só vou dizer isso Vai ser queima Entendeu? É queima Cris, eu assisti um parecido Vamos rápido na confiança No drama moderno Sobre corridas de Fórmula 1 Ah, você assistiu um parecido? Achei interessante esse aqui Vamos continuar Tirar por cada música Ó, gente chorando Olha o drama Ok Muita vibração Pela vitória Vamos parar um pouco É, a Lu falou que passa esse Ju, acho que ele volta no tempo No corpo dele mesmo Mas deu a entender isso, né? Pode ser isso Eu realmente fiquei na dúvida Se ele volta no corpo dele mesmo Ou no corpo do outro Pela sinopse parece que era no corpo de outra pessoa Mas eu acho que ele Ele tá no corpo de outra pessoa E tem uma relação com ele mesmo Foi o que eu entendi Pode ser amigo dele mesmo Mais jovem Vamos dizer assim Pelo menos é o que eu entendi Lu, Alessandra Você viu o drama do porco? Também quero saber Elaine, amo o gato Tenho dois Ela viu nada Ah, sinto muito Samara da Shopee Esse drama não foi pra lista Poxa Tadinha da Samara da Shopee Lu, eu gosto de gato Principalmente sendo de Verônica não foi pra lista Aline, gente Estou achando que esse drama Vai dar bom É, eu não acho que vai ser um drama ruim não Tá? Mas ele tá saindo com um monte de drama bom, né? Aí pega Ok Legal, legal, legal Palmas aí pro drama Eu gosto quando é assim, sabe? Como tá sendo hoje A gente tem vários lançamentos Pra todo tipo de gosto Tá? A gente tem Um drama policial A gente tem um drama de época Agora a gente tem um drama de esportes A gente vai ter um drama de romance fofinho Então é uma Acaba sendo uma live que É Cada gosto vai sair com um draminha daqui Vamos dizer assim Cada pessoa que prefere uma coisa ou outra Vai sair com um drama aí pra sua listinha Isso me deixa muito feliz Quando é variado assim Eu gosto É Até porque eu não gosto que saia todos os dramas de época Que eu quero ver junto, né? Até pra me dar tempo de ver, né? Então eu gosto quando a lista é assim Bem variada Lu queima Hum Uma coleção de General Tudão Da Igualzinho Bonequinho Limpei Calma Olha, pessoal querendo spoiler Só sei que vai ser a live de queima Cristiane Drama com corrida Penso sempre em acidente de carro Aniversário com queima Aniversário com queima No meu aniversário eu quero queimar Verônica Hoje a coisa que eu vi de corrida foi Speed Racer A Lu falando 50 tons da China Gostei desse O nome pra live é legal, né? Os 50 tons da China Dava um bom nome de live Ô Lu Gostei desse nome Alessandra Li Eu não tenho gato Tenho medo É de gato de rua De casa Tem medo de gato? Cris Eu gosto de gato Principalmente de duas pernas Entendo o gato que vocês querem, né? Lu Maíra Na live com convidados de máscara E chicotinho Gente, também não exagere Não exagere A live de aniversário Não vai ser tão assim também Então tá aí, gente O lançamento do Pegasus Vamos para o próximo Meina Sokoji 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 Meina Sokoji